Pois bem, sobre essa polêmica da CPFL, que já faz algum tempo que não emite, aquela conta física, aquela de papel que todo mundo estava acostumado a receber em casa, muitos clientes aqui de Matão não estão recebendo, isso gerou uma reclamação, uma reclamação até com uma certa veemência. Estou aqui com o vereador Paulo Bernardi, que entrou no Ministério Público, com pedido de providência no Ministério Público. Vereador, eu queria saber de você, o que foi dito para você quando levou aquele pedido de providência, qual é o próximo passo, e se o senhor chegou, inclusive, a entrar em contato com a empresa ou não, com relação a essa falta de emissão e até entrega nos domicílios, como era feito, e tem muita gente que acha que não domina a internet e acaba não conseguindo fazer o pagamento por meio eletrônico. Perfeito, Esteves. Bom, vamos por etapa. Nós entramos no dia 5 de julho, agora eu protocolei no Ministério Público, ligado à defesa do consumidor, um pedido de providências com relação à CPFL. Eu elenquei algumas situações para o Ministério Público, com destaque para o encerramento das atividades da loja comercial que tinha aqui no centro da cidade, ali na 28 de agosto. A loja passou para o interior de uma loja lá na Vila Pereira, nada contra, nem a loja nem o local, mas é um local totalmente descentralizado. Depois que eu protocolei o meu pedido de providência, nós ficamos sabendo que parece que não há fila de pessoas idosas, filas especiais no local. Além disso, a CPFL, há muita reclamação que as pessoas não recebem a conta. Muita gente, principalmente as pessoas mais idosas, que não têm habilidade com meios sociais, com internet, etc., não conseguem pegar a conta nos sites oficiais da companhia. Isso tem causado um dessabor, tem causado um dessabor porque a pessoa tem que ir buscar a segunda via lá nessa loja e, segundo informações, mais um problema que eu levantei, é que estaria sendo cobrada pela emissão da segunda via da conta física de energia elétrica. Então, são algumas situações que eu levantei, baseado em relatos que eu ouvi de muitas pessoas e estou pedindo ao promotor que tome providência. Com relação a falar com a companhia, eu não falei pessoalmente com a companhia, mas, alguns meses atrás, eu não me recordo exatamente quando, a Câmara reuniu alguns representantes regionais da CPFL e essas mesmas queixas foram levantadas a eles. A falta de emissão de conta física, a mudança de local do estabelecimento, enfim, etc. E, pelo que se viu e pelo que eu apurei, isso não foi resolvido. Então, eu, com base nisso tudo, eu pedi providências ao Ministério Público. Até levantei uma petição de providências, uma situação muito igual a nossa, que aconteceu em Barretos, onde a Defensoria Pública conseguiu uma decisão liminar, obrigando a CPFL a entregar a cada uma das unidades consumidoras a conta física, conta em papel. A pessoa que optar por não receber a conta física, ela tem que fazer uma opção expressa. Houve, me parece, uma inversão. As contas passaram a ter todas eletrônicas e você teria que optar pela conta física. Se é isso que ocorreu realmente, é uma dificuldade muito grande, especialmente para quem não tem acesso aos meios eletrônicos. Então, nós estamos esperando agora o Ministério Público se manifestar. Eu quero crer que o promotor da área, o doutor Kleber, deve notificar a CPFL, dando a ela o direito do consulado de defesa. E aí vamos ver o que ela responde, as providências que ela for tomar. De repente, ela aceita um acordo com o Ministério Público e encerra essa questão. Ou, eventualmente, o Ministério Público apure, que é caso de um ajuizamento de uma ação civil pública contra a empresa. E aí, evidentemente, faz parte do método do Ministério Público. Sobre o ponto de vista do cliente, da empresa, da CPFL, aquele que teve a opção de receber a conta eletrônica, não. Mas se ele não o fez, se ele já tem dificuldade em pagar pela internet, também teria uma dificuldade em fazer essa opção também, né? Sim, com certeza. A dificuldade eletrônica é a mesma. Uma pessoa que sabe que tem alguma habilidade em manusear meios eletrônicos, ela pode emitir uma conta ou fazer uma opção pela conta físico-eletrônica, é a mesma coisa. Agora, quem não tem nenhuma habilitação nisso, não tem quem ajude, fica difícil. Fica difícil uma pessoa, um idoso que mora sozinho, que mora só com a esposa que também é idosa. Como é que ele vai fazer para ter acesso a um computador, ter acesso a um... E você vai dizer, ah, tem o 0800. Meu Deus, todo mundo sabe, quem ligou para 0800 sabe que você tem que ter uma paciência mais do que Jó. Porque se você tiver paciência só de Jó, não dá. Porque diz que 1, diz que 2, diz que 4, quer dizer, a pessoa não vai ter paciência para fazer isso. Então, eu acho que realmente a CPFL tem que olhar um pouco mais com carinho para a população de Matão. Logicamente, eu defendo a cidade de Matão como vereador. E regularizar essa situação o mais rápido possível. E não são poucos casos isolados, né? Não, não são. Não são poucos casos. Eu tenho ouvido ainda, depois que eu ajuizei a ação e a imprensa divulgou, ainda houve relatos de pessoas. Hoje mesmo, eu ouvi uma pessoa reclamando que ela mora num bairro distante, sozinha, e não tem condição de atravessar a cidade inteira para ir na Vila Pereira e emitir uma segunda via de nota fiscal. Então, desculpa, de conta de consumo. Então, isso é uma coisa que precisa ser resolvido e resolvido com rapidez. Sob o ponto de vista legal, a empresa pode obrigar a forma de pagamento que mais lhe convier, que é o que está ocorrendo, né? Esteves, veja bem, é um assunto delicado porque o setor de energia elétrica no Brasil é regulamentado pela ANEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica. Eu não sei, sinceramente, eu não sei se existe alguma resolução que permita que a empresa faça isso. Agora, numa análise bastante rápida e sem muito estudo, ainda que haja essa resolução, na minha opinião, ela contraria o dever, desculpa, o direito de informação que o consumidor tem. O consumidor tem o direito de ser informado e tem o direito de receber a conta do consumo dele. Eu não acho que uma resolução da ANEL, ela pode suplantar o código do consumidor, mas isso é discutível e é por isso que nós entregamos isso ao Ministério Público, que tem toda a competência, o doutor Kleber é extremamente competente, eu tenho certeza que ele vai tocar isso com muito afinco, como tudo que ele faz, e vamos chegar a uma solução que, se não for de 100% de agrado do cidadão maturante, mas pelo menos que regularize essa situação em uma margem bastante alta percentual. Eu quero olhar uma outra questão ainda, que é o desligamento da energia por falta de pagamento, pelo fato da pessoa não ter pago a conta via eletronicamente. Como é que fica essa relação? No fim, é a questão da... é a cereja do bolo, né? Eu não emito a conta, você não paga, você não paga, eu vou lá e corto. Então, a origem do problema é o não recebimento da conta, que implica no não pagamento e, evidentemente, no corte. E aí tem mais um problema, quando você vai pagar a conta, ainda que você não receba a ela, você vai pagar com atraso, você vai pagar com juros, com multa, com correção monetária. Então, além disso tudo, tem um grande prejuízo para a pessoa que vai ter que pagar com todos esses encargos, sob pena de ter sua energética desligada. Porque não há uma negativa, uma negação em pagar a conta. O que acontece é a impossibilidade de se pagar essa conta, né? É isso, exatamente. Nos casos que nós estamos tratando, sim. A pessoa quer pagar, muito embora caro ou barato, eu não estou discutindo isso, mas ela não tem condições técnicas de fazer o pagamento. Esse é o grande problema. Então, a gente quer que ela tenha a condição de fazer o pagamento e também quer que a pessoa, que a CPFL, organize melhor o atendimento desse cidadão. Eu nem sei onde é esse tempo. Eu sei que é na Vila Pereira, numa loja, nada, pelo amor de Deus, nada contra a loja, mas eu acho um pouco ruim para o cidadão que paga a sua conta de energia elétrica ser atendido no interior de uma loja na Vila Pereira, distante de tudo. Quando ele era atendido, pelo menos aqui no centro da cidade, que é perto da zona de embarque e desembarque de ônibus, era uma loja que permitia que a pessoa ficasse lá dentro. Eu já vi relatos, por exemplo, de que quando chove tem muita gente lá, não cabe na loja, me parece que é uma loja pequena. Então, não é culpa da loja, é culpa da CPFL, que cada vez está mais reduzindo seus custos e precarizando o atendimento ao consumidor. Isso que nós não podemos permitir. A Câmara Municipal, ela pode solicitar uma audiência pública com a CPFL para deixar essa relação mais clara, mais transparente? Esteves, eu digo para você, a pergunta que você fez assim, pode? Eu digo para você, pode. Qual seria a objetividade disso? Eu não vejo muita. Eu acho muito mais tranquilo você partir para o Ministério Público, porque é um assunto que diz respeito ao consumidor, a defesa do consumidor. E se o Ministério Público entender que tem que se reunir com a Câmara, como fizemos em outras ocasiões, participando do Ministério Público, a concessionária e a Câmara Municipal, não tenha dúvida que eu vou dialogar com o Dr. Kleber. E se esse for o caminho, vou falar com o presidente de China para que nós convocamos uma audiência pública, sim, para discutir esse assunto. Mas eu entendo que na mão do Ministério Público ele será muito bem encaminhado.